Tinha tudo para dar errado, mas deu certo a minha trajetória como trader. No vídeo de hoje eu quero te contar exatamente como que foi isso, o porquê que tinha tudo para dar errado, o porquê que deu certo e como que você faz para começar no day trade na Bolsa de Valores do jeito certo. Fala rapaziada, é Paulinho Lima na área, estou passando aqui hoje na série de 365 vídeos, 10 anos em um, para te contar como que foi o meu começo na Bolsa, como que eu comecei, quais foram as dificuldades e o que você pode fazer para começar diferente e às vezes não se ferrar tanto quanto eu me ferrei. Eu me lembro, eu já estou no mercado, já tem mais de 10 anos, para quem não me conhece, mas eu me lembro como se fosse hoje determinadas histórias que aconteceram naquela época. Como no começo, no meu começo, um pouco diferente dos dias de hoje, a gente tinha um acesso muito estreito às informações, não tinha ninguém na internet, não tinha trader na internet, não tinha ninguém que compartilhava esse tipo de conteúdo e em comparação com os dias de hoje, é muito diferente porque hoje tem coisa demais, informação demais, gente demais e acaba também atrapalhando um pouco quem está começando. Acho que os dois extremos são ruins, tanto quando eu comecei e tanto para quem está começando agora, mas tem jeito e eu vou te contar no final desse vídeo, não no final, mas no desenrolar desse vídeo, como que eu faria se eu estivesse começando hoje no day trade. Naquela época, uma das principais coisas que eu buscava, assim como os iniciantes buscam hoje, era o quê? Um sistema operacional bom. E eu não tinha acesso a um sistema operacional bom, então eu tive que ir desenvolvendo ali as coisas baseadas em análise técnica, que era a escola que tinha, o conteúdo que tinha era sobre isso, né? E eu fui aprendendo o que era um candle, o que era uma média, como é que eram os indicadores, e eu fui desenvolvendo o sistema, eu pegava o sistema de outras pessoas, tentava encaixar no meu, eu tinha muita dificuldade porque eu precisava passar o tempo todo em frente à tela e não era isso que eu queria, mas eu não tinha outra solução até o momento, né? E aí eu fui colocando tudo isso para rodar, eu lembro de virar a noite fazendo backtesting gráfico para ver se ia funcionar, se não ia, já fiz day trade opção, day trade em ação, mas nós vamos chegar lá. E aí, backtesting feito, planilha pronta, vou colocar para rodar. Ia lá, passava uma semana, um mês, tentava fazer aquilo rodar, e para minha surpresa, bum, não funcionava, não funcionava. E eu não conseguia entender uma lógica que se, por que estava ali no livro, na apostila, no vídeo que eu assisti, no cara falando, a hora que eu ia executar o negócio não funcionava. E tempos foram passando até eu ser colocado de frente de uma coisa, que se chama gerenciamento de risco, eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo ali. Pô, gerenciamento de risco, comecei a estudar sobre, procurar mais conteúdo na época sobre gerenciamento de risco, também não tinha, mas eu entendi que eu ia precisar dele. E aí, vamos lá, backtesting no gráfico de novo, segunda etapa da minha vida ali como trader, estava nenenzinha ainda, começando, tinha 18, 19 anos na época. E aí, modelo operacional feito, gerenciamento de risco alinhado, que eu tinha aprendido, estava afinado, vamos de novo para o negócio. E aí, ia para o mercado, testava estratégia com gerenciamento de risco, e bum, me ferrava de novo. Não dava certo, não funcionava, perdi dinheiro. Independente do ativo, o foco desse vídeo aqui, o foco dessa série, é contar para vocês a trajetória e mostrar algum insight no final que vai fazer diferença. E aí, eu fui entendendo ao longo do tempo, que eu não iria precisar de uma técnica diferente, porque eu estudei muita coisa sobre análise técnica, eu estudei muita coisa sobre análise de fluxo, chegado hoje na leitura de contexto, que é o que eu faço, é o que eu levo para a vida, tá? Porque eu não estou aqui para fazer day trade até amanhã, até semana que vem. Eu já faço day trade há 10 anos e eu quero continuar fazendo mais uns 20, tá? Até que lá eu vou ficar mais tranquilo e talvez eu faça day trade às vezes. Mas enfim, eu precisei de um bom tempo e de perder bastante grana para entender que técnica, setup, gerenciamento de risco sozinho não anda. Por que que não anda? Porque isso é feito por alguém, que no caso sou eu, você que está aí na sua casa me ouvindo. E para isso funcionar, você vai ter que ter um negócio que na época eu não sabia, que é, hoje eu chamo, hoje eu nomeei para facilitar a vida das pessoas, de frequência de mercado. Então acompanha a linha da evolução, como eu comecei, como eu achava que era, o que eu achava que eu precisava e como a vida foi me colocando, o day trade foi me colocando as peças que eu ia precisar para trabalhar. E detalhe importante, isso só foi sendo desenvolvido na minha trajetória e na minha caminhada por causa de um fator. Eu não tinha tanto recurso ainda, na época, eu não tinha como me alavancar. Porque hoje é fácil se alavancar, as corretoras te dão alavancagem à torta direita, na época não era. Então o fato de não ter uma alavancagem tão grande, me permitiu sobreviver ao mercado por um período maior de tempo. Sobrevivendo ao mercado por um período maior de tempo, eu ganhei o que? Eu ganhei maturidade, eu ganhei experiência, eu ganhei tempo de tela. Eu ganhei know-how como trader, saber o que eu estava fazendo, o que estava dando errado. Você imagina quando você potencializa alguma coisa, você aplica toda a sua energia naquilo ali. Se estiver dando errado, porque é normal no seu começo dar errado, porque você não sabe, você não domina ainda, você vai potencializar aquilo ali e você vai se afundar. Eu cheguei à conclusão então que eu ia precisar de frequência de mercado. O que era frequência de mercado? O que é frequência de mercado hoje? É tudo que eu faço repetidas vezes todos os dias, porque é normal, principalmente o iniciante, que ainda não tem acesso a muito tempo de experiência, ele se comportar cada dia de um jeito no mercado. Normalmente acontece da seguinte forma, os dias que ele está perdendo, concorda comigo, os dias que você está perdendo, você potencializa, você opera mais, você faz mais tentando recuperar. E o dia que você está ganhando, você é mais comedido nas suas ações, para quê? Para proteger o lucro, proteger o que você já ganhou. Sendo que, na verdade, você deveria se portar todos os dias da mesma maneira e o resultado que você não consegue controlar, você entrega na mão do mercado. Basicamente você falaria o seguinte, mercado, eu faço isso e o resultado está entregue na sua mão. Se o seu modelo operacional for bom, sua gestão de risco for boa e a sua frequência for alinhada, é inevitável que você vai ganhar dinheiro no longo prazo. No longo prazo não significa daqui a um ano não, você pode ir ganhando, mas você vai passar por tempos que talvez não sejam conturbados, mas isso é tema para um próximo vídeo. Então, eu queria recapitular com vocês a seguinte coisa, você vai precisar de um modelo operacional bacana, seja ele qual for, de fluxo, de gráfico, de seguidor de tendência, de volatilidade, de contratendência, você vai precisar alinhar isso dentro de um gerenciamento de risco com baixa alavancagem. Esse ponto da baixa alavancagem é interessante, muito interessante, é fundamental, na verdade, para que você tenha sobrevivência, sobrevida no mercado, consiga passar por um período maior de amostragem e você vai precisar adaptar uma frequência. Frequência é essa que quase ninguém fala por aí, os traders profissionais fazem, mas não sabem nem falar que fazem isso, mas os caras fazem. Isso foi tudo experiência, convívio que eu tive, que hoje eu tenho o prazer de vir trazer para vocês. Então, modelo bom, gerenciamento de risco com baixa alavancagem e uma frequência. Frequência você vai fazer o quê? Você vai fazer sempre a mesma quantidade de operações, sempre respeitando o mesmo financeiro, quando ganha ou quando perde. E aí você começa a adaptar um corpo e uma essência que você consegue seguir fazendo day trade. E é importante, não adianta nada você projetar isso e não executar. Fechou? Eu queria agradecer a presença de todos, para você que está chegando aí agora, deixa um like nesse vídeo, deixa um like, você ajuda a mandar esse conteúdo para frente para outras pessoas que talvez precisem ouvir uma mensagem como essa. Esse é o segundo vídeo da nossa série de 365 vídeos que eu vou gravar aqui, cada dia com um insight diferente, cada dia trazendo um tipo de informação numa ordem cronológica, fazendo uma releitura dos meus últimos 10 anos operando day trade. Eu acho que vai ser muito bacana para quem acompanhar, porque vai vir conteúdo forte por aí. Muito obrigado, valeu demais para todo mundo, até amanhã, tchau!